Está difícil gerenciar a documentação da sua tropa? As pendências não acabam e isso tira o seu foco da criação? Deixa que a Adriana Leal Assessoria facilite sua vida. Há mais de 13 anos no mercado do manga larga marchador, prestamos serviços de controle de gestação, comunicações, transferências, inscrições em exposições, agendamento de visitas técnicas e agora também com serviço de cobrança. Acessoria completa e especializada ao criador é com a Adriana Leal.